O que é a pena amar? O amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Porque, amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então, nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade e, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. O amor é a alma da vida.